E aí? Tô com mais um ventilador aqui da área, né? O Versatra. Olha! Muitos estão falando até que o Silence Force da área, tanto de 30 quanto de 40. Ah, até que o de 30 vem um pouco sencioso, né? E mais sencioso que o de 40, entendeu? Falando que estão muito barulhentos. Pra mim, não, né? Mas é de cada um, tem gente que se encontra com barulho, né? Tem gente que não. Ahn... Eu tenho esse aqui, ó. Pra quem tem esse aqui, que é uma relíquia da arma, né? Não se faz, mas ventilador bom. É muito bom. Muito bom. Esse aqui já tem armas. Pra vocês verem, o plástico dele já tá ficando super ressecado já. Tá bom, ainda que não tá se quebrando, né? Não tá se deteriorando sozinho. Graças a Deus. Tá se mantendo. Ahn... É, o ruim que é que... Esse aqui não aguentou. Esse ventilador é muito pesado. Aqui começou a rachar e não parava mais fixo. Eu tive que lacrar bem, isolar bem. Mas... Aqui tem uma coisa, ó. Que o ventilador, não da Marcardo, mas da Britânia. Entre outros deveriam fazer, ó. Botar... Um suporte de coluna desse tamanho. Esse que deveria ser o ventilador pesado de hoje em dia. Mas não, né? Um suportezinho que mal aguenta. Bom... Ahn... Me perguntaram, né? Como o ventilador me perguntaram se esse ventilador era bom. Ahn... Ahn... É muito bom sim. É muito bom ter esse ventilador de 20W de potência. Independente da voltagem não muda, tá gente? É o mesmo. Só vai mudar a voltagem. É o mesmo motor com a mesma potência. É... É bom sim. Bom sim. Ahn... Um clique, clique, solta. E abaixou. E para puxar. Como o meu já tem anos, já tá um pouquinho desgastado. Entre aspas, né? O meu levanta fácil. Mas tem uns ainda, um motor desse tipo. Que esse motor, se não me engano, é de fabricação brasileira. Esse motor da arma. Ahn... Tem alguns pininhos que ainda é muito difícil puxar para cima. Aí tu acaba arrancando isso aqui ou realmente não. Às vezes tem que ter uma paciência. Mas... Ele é muito bom. Venta muito. E eu recomendo sim, né gente? Óbvio que vocês não vão encontrar esse ventilador em lojas, né gente? Já se foi, muita gente... Por que viu o que parece, me perguntou se o ventilador ainda vende nas lojas. Ponto, o que tu não vai contar, né? Olha, eu indico bricks, né? Tem bricks que eu encontro esses modelos ainda. Que revende, né? As pessoas vendem, tem aquela para eles. Arrumam, limpam e vendem de novo. E revendas, assim, enfim... Ahn... É isso aí. Mas... Eu recomendo sim, é bom. Só que no quesito silencioso, gente... Que nem sempre digo aqui para as pessoas que confundem silencioso com silêncio. Ventilador silencioso é o aparelho que emite o menor ruído possível. Isso é silencioso. Ventilador com silêncio... É... A gente vai esperar ele parar um pouquinho. Ventilador silencioso é isso, gente. Com S desligado, tá? Não confundam, gente. Silencioso é um aparelho que emite o menor ruído possível. Isso é silencioso. Não é um ventilador que não vai sair barulho nenhum. Até porque a hélice mesmo tendo seis pás em rotação, ela vai ter que fazer barulho para soltar o vento. Para ter a vazão. Entendeu? Então ela vai ter que emitir algum barulhinho. Nem que seja menor possível. Silencioso. O que as marcas querem dizer com silencioso ou silêncio ou silêncio? Que a Britana, se não me engano, lançou a silêncio, né? Agora até mudou também. A Arno é silêncio. E a Múndia não é silêncio. É silêncio. É silêncio também. Enfim, mudando o nome é o mesmo sistema. O que que eu quero dizer? As pessoas estão achando assim, que silencioso quer dizer que não vai sair barulho nenhum. Não. Silencioso vai emitir um somzinho, só que um somzinho bem baixinho. Dependendo. Porque tu compra um ventilador da Britana que você está emite um barulho muito alto. Mas enfim. A hélice em rotação ela vai precisar emitir barulho. Porque ela vai ter que girar, né gente? Ela vai ter que ventar. Para empurrar. Tanto exaustar o vento para empurrar o vento, entendeu? Então tem que fazer um barulhinho mínimo. Claro. Tem marcas que pecam no design, né? Na fabricação dos ventiladores que fica um barulho descomunal. Mas isso é outra solução. Muitos tem aí que falaram que ele é barulhento. Chegaram a trazer para mim falando assim. Ah, que tem como tu tirar o barulho dele. Eu falo assim. Gente, eu posso mudar para uma S de 6, pá. Mas não vai sair o barulho. Porque o que acontece? Como eu disse e repito. Tem que fazer o barulho por causa da rotação da S. E às vezes, né? Dando uma pauta aqui. Às vezes até não... Até alguns fazem um barulho maior por causa da grade. Porque tem algumas grades de N marcas, né? Entre aspas. Que ela é tão fechada que tranca o vento. E fica aquele barulho meio que de uns aos tour. Aí o vento começa a sair pelas laterais. Mas tem isso também. Mas isso é outra coisa que eu vou falar em outro vídeo. Só estou documentando a falta deste modelo da Arno. Que é muito bom. Eu tive já o Arno Ambience Reperente. Não sei se alguém tem ainda ou se lembra desse modelo. Foi um dos primeiros da Arno. Modelo preto, se não é verdade. É um dos primeiros. Com design preto, na verdade. Que também é o mesmo motor. Mesmo motor. Claro, depois em 2011. Não me recordo. Acho que foi em 2011. Pouco antes de lançar a linha Tudo Silêncio. Lançaram o mesmo ambiente da Arno. Só que já com a grade modificada. E a S também. E com o motor também modificado. E o motor já era outro motor. Da Arno. Já não era mais o de fabricação brasileira. Mas enfim. Esse ventilador da Arno Ambience que eu estou falando. É muito bom. Só que. Esses motores. Pecam na lubrificação. Porque. Tem alguns tipos que tu não usar o ventilador. Consequentemente. Ele vai. A lubrificação até que dura. Mas para alguém que usa realmente. Sei lá. Quase 12 horas por dia. Que não tem como usar o ventilador de 4 horas por dia. Tá. Até porque. Se tu usar ele. Realmente nesse sistema de horário. O motor realmente não dura. Porque. Como eu digo. Gente. Motor de ventilador doméstico. É para ventilador doméstico. Tu vai adaptar. Digamos. Um motor de ventilador doméstico. Digamos. Que é um ventilador desse sistema. A gente diz. Num ambiente que tu vai usar bastante. Não recomendo. Porque. Além de queimar. Vai super aquecer. Vai desgastar a bucha. Vai. Não vai ter. Não vai ter uma durabilidade. Útil. Entendeu. Então. Recomendo. Para ambientes domésticos. Comprar. Não precisa comprar aqueles enormes. Que tem. De 50. 600 centímetros. Não é necessário. A gente já tem esses. Industrial. Que tu pode ter. Desse tamanho assim também. 40 centímetros. 30 centímetros. Mas. Esses. Esses assim. Industrial. De 40 centímetros. De 60 centímetros. São os recomendados. Porque os motores dele. Tem os fusíveis. Que suportam. Por mais tempo. Esses domésticos. Não dá. Entendeu. Tem até um motor. Que eu abri ele. Se não me engano. Eu não tenho esse motor. Mas é um motor do mundo. De 50 centímetros. Ele tem um fusível. Que realmente suporta. Altas temperaturas. Que é um fusível. Bem grande até. Diferente desses. Que é um fusível. Um pequeno. Enfim. Tá. Esse modelo é bom. Assim. Recomendo. Tá. Bom. A gente. Eu uso ele poucos. Até porque ali ó. Eu tenho mais. E por que que. Por incrível que eu pareça. Eu tenho bastante da arma. Eu tenho uns 3 ou 4 da arma. Eu tenho um que tá estragado. Eu deixei ele na garagem. Que eu vou comprar a peça pra ele. Eu tenho bastante da arma. Eu gosto. Eu prefiro a arma britânia. Mas né. Enfim. Eu tenho felizmente. Eu tenho um mundialzinho ali. De quando sentimos. Eu tenho aquele bravo. Silêncio. Tudo. Silêncio bravo. Uma coisa assim. Ahn. Que isso galera. Quem tem esse inflador. Conserve. Entendeu. Então. Cuide. Porque vale muito a pena. Do que esse de hoje em dia. Porque. O service force da arma. Nada mais é. Do que 6 watts a mais. Do que esse. E esse aqui também venta. Então. Não fala assim. Ahn. Meio antigo. Já não dá mais vento. Que nada. Vai comprar um arma sem esforce. Que vai ventar quase a mesma coisa. A diferença de 120 watts. Para 126 watts. É só 6 watts. Gente. Pelo amor de Deus. Não é isso aqui não. 80 watts. É 120 watts. Só é vento. Sem vento. Ahn. Então. É isso que eu digo gente. Rélicas. Rélicas. São bons. O meu. Não vendo por nada. Gente. O ventilador. Eu desmonto e monto. Desmonto e monto. E fica nisso. Eu até esqueço de montar. Passo o verão inteiro. Eu não monto. Porque como eu digo. Eu tenho mais de um. Eu devo ter uns 4 ventiladores. Então. Acabo não usando esse. Mas. Enfim. É muito bom. Recomendo para quem tem. Para quem queira encontrar. Esse modelo. Em briques. Enfim. É muito bom. Tenho. Eu dou uma dica. Tem autorizadas da ARMY. Não sei se ainda é certo. Né. Porque eu cheguei a comprar peças para ele. Não. Não foi para esse. Foi para um outro que não era meu. Mas era mesmo meu. Que a autorizada me vendeu as grades. E é esse dele. Igualzinha desse modelo. Eu não sei se ainda estão fornecendo peças para esse modelo né gente. Mas o que que eu fiz. Eu fui no autorizado da ARMY. Eu não fui nessas autorizadas que. Né. Eu fui no autorizado da ARMY. E assim. Mas enfim. Se tiver também. O velho que tenha. Consiga essas peças também. Entando inteira a conta né gente. Entando inteira. E visivelmente. Que perfeita a condição. Né. Comenta. É isso aí galera. Recomendo ARMY. V7. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.